Pra você que procura mais qualidade de vida, muito bem estar, conforto nas suas noites de sono e principalmente chegar em uma loja e ser muito bem atendido, um showroom maravilhoso esse é o Ateliê dos Colchões, sempre com muitas novidades e promoções especiais pra você É isso aí pessoal, aqui no Ateliê dos Colchões nós nos preparamos pra recebê-los da melhor forma possível As melhores marcas, condições imbatíveis de negociação e principalmente pessoal Pra quem tá comprando colchão, um diferencial importante, produtos na grande maioria a pronta entrega pessoal Você compra e a gente logo logo tá entregando pra vocês É um diferencial importantíssimo, assim como esse lindo colchão que nós temos de hoje, uma promoção espetacular Exatamente, um colchão molejo americano, tipicamente americano pessoal, em látex, tecido de malha, lateral dele todo em notebook Um colchão diferenciado, o conjunto a partir de R$ 2.700 Ótimo, é um grande desconto, semana passada esse preço tava muito maior R$ 3.300 essa semana por R$ 2.700 e você ainda paga em 10 vezes sem entrada 10 vezes sem entrada e sem juros e também outra novidade que nós temos é essa linda poltrona do papai Poltrona do papai, erval, qualidade erval pessoal, tecido importado, giratória, reclinável De R$ 2.650 por R$ 1.890, você não pode perder essa oferta super especial É uma condição impedível que você encontra aqui no Ateliê dos Colchões em dois endereços Benjamin 975 e Ipiranga 7464, telefone daqui 393-2019, vem pra cá Aproveite, vem agora mesmo no Ateliê dos Colchões